E eu vim aqui para dizer para as nações, família é projeto de Deus. Eu convido você neste momento a gastar tempo lendo a palavra de Deus, a gastar tempo na oração, a gastar tempo no jejum, aleluia nas consagrações, gaste o teu tempo na presença de Deus. Sabe por que a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Ele tem vitória completa para a tua vida, ele tem vitória completa para você aqui nesta noite. Muito se prega sobre amor, poucos se vivem. Uma igreja que sabe glorificar, uma igreja que sabe bem dizer o nome do Senhor, uma igreja que pode estar aí na meia noite, mas sabe o compromisso que fez com Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que está aqui. Você sabe o compromisso que você fez. Igreja do Senhor, desperta, é momento de estarmos alertos, por que é que nós temos que estar alertos? Porque já é meia noite, Jesus está prestes a vir. Se ouvir o grito, aí vem o noivo, aí vem o noivo, é aí que nós vamos ver e muitos vão perceber e será tarde demais. Ainda tem tempo, ainda tem tempo, ainda tem tempo de você consertar, ainda tem tempo de você buscar mais na presença do Espírito Santo, ainda tem tempo. Ninguém está enxergando nada, mas você está, porque você tem a palavra de Deus na tua vida. O Espírito Santo está dentro de você e você começa a sentir a presença dEle, você vai glorificando a Ele, você vai adorando a Ele, porque Ele, Ele faz maravilha na tua vida, Ele muda a tua história, Ele faz aquilo que saiu do teu controle, Ele faz você sair triunfante na presença do Todo-Poderoso. Que tipo de varão, que tipo de varoa, que tipo de jovem, que tipo você quer ser? Muitos não estão mais preocupados em buscar a presença de Deus, muitos já estão acomodados daquilo que já estão ali, ah, eu já sou isso, eu já sou aquilo, já está bom demais, mas nesta noite eu vim aqui para dizer, desperta, tu que dormes, porque Deus tem algo muito maior para a tua vida.